Pois pessoal, se acaso estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos aqui para mais um vídeo de... 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 tan 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 tan... Lucky Block, Nerd Block, coisinhas da sorte, sortinhas e coisinhas assim bonitas que vêm dentro desta caixa mensal chamada Nerd Block. Pessoal, há muito tempo que eu não trazia um vídeo de Nerd Block, mas decidi trazer agora porque finalmente chegou mais numa caixa. Estava demorado para vir a caixa, não sei porquê, mas está aqui então mais uma caixa e eu quero abri-la com vocês. E eu queria que vocês me dissessem, ultimamente não tenho tido assim muito feedback as de Nerd Block, estes vídeos de unboxing de Nerd Blocks e de Arcade Blocks, etc. E eu quero que vocês me digam, neste vídeo comentem já, vocês querem que eu continue a trazer ou não? Ou acham que tipo, ah, traz só assim mesmo muito de vez em quando, tipo, sei lá, não sei, assim de vez em quando, ou mais de vez em quando ainda, sei lá, não sei, tipo, ou então entraram. Digam-me aí, digam-me aí nos comentários o que é que vocês acham, tá bom? Bom, vamos então aqui, então, 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 aqui, abrir, então, 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 abrir aqui esta nova caixa que chegou aqui em casa, pessoal. Eu estou à espera ainda da Arcade Block deste mês, porque ainda também não chegou. Vamos lá então abri-la e ver o que é que nós temos aqui dentro desta caixa, pessoal. Eu vou virar a cara, como sempre, e vocês vão ver o que é que está aqui dentro, olhem só, é o que está aqui dentro, olhem, 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 e agora vira e põe a caixa aqui, como sempre. E agora vamos lá ver, deixa-me cá ver, calma, calma, vocês estão a ver a caixa, ok. Não tem duas blusas, põe não, não tem duas camisolas. Isto não tem duas camisolas, põe não. Tá, vou tirar a camisola de uma vez, está aqui a camisola, não estou a ver, vamos jogá-la para ali. Ok, não caiu no chip. Ai, cara, já estou a derrubar coisas aqui, não é para derrubar coisas. Tá, vamos lá ver, ok, tem um peluche aqui dentro, vamos já ver o peluche e... Deadpool, mano! O peluche do Deadpool, mano! Peraí. Peraí, peraí. Olhem só, mano! Grande peluchinha do Deadpool mesmo, vixe, meu! E é que louco, mano Com as espadinhas e o caraças Mano, está muito louco este boneco, mano Deadpool Espera aí, eu vou fazer aquela carinha de assustado que ele faz Oh, oh, oh Se vocês não viram o filme, vocês têm que ver o filme de Deadpool Sério, dos filmes de super-heróis Acho que este é o único que entra mais na parte da comédia E sabem entrar na parte da comédia E fizeram um filme muito bacano Com mistura de ação, de aventura e de comédia Ficou muito louco e de sci-fi também, obviamente Ficou muito, muito, muito fixe este filme Sinceramente, vejam Porque eu gostei bastante e estou com vontade de ver outra vez Estou só à espera de ver se eu consigo vê-lo com a minha namorada Ok, vamos lá então ver aqui mais alguma coisinha Tem aqui uma caixa super pesada What the fuck, ok, vamos ver o que é isto Mano, uma luva de cozinha Mano, uma luva de cozinha Mano, uma luva de cozinha Uma luva de cozinha Uma luva de cozinha, mano Eu não cozinho, mano Eu não preciso disto para o forno Mas ficou muito fixe, eu vou dar isto à minha mãe Pessoal, olhem só, é como se fosse uma mão de ferro Estão a ver, uma mão tipo biónica Olhem só, e vou dar à minha mãe Porque a minha mãe tem um canal de cozinha Para aqueles que não sabem, ela tem um canal de cozinha em espanhol Ela aproveita e utiliza isto, obviamente Está vendo, é fixe? Oi Oi Gostei, gostei, ficou muito fixe Bacana, por acaso É uma coisa bem fixe, bem diferente Daquilo que costumam trazer E é bacana que tragam coisas diferentes Não sempre trazer coisas do mesmo estilo Ok, tem aqui mais uma caixinha Vai lá, vira, vira, vira Exclusive NerdBlock O que é isto? Não sei, o que é isto? Deixa-me abrir Já agora Vou tirar para ali What the fuck? Isto é só uma caixa com um cogumelo, mano? Isto é só uma caixa com um cogumelo, mano? Olha aí Care instructions Hand wash with dry only Do not expose to heat, não sei o que mais Super Super Wine stopper Olha aí Super Wine stopper Olha aí Vai, foca, filha da mãe Olha aí Super Wine stopper The wine, o que é que dito? The wine is in another castle É uma coisinha de decoração Que a NerdBlock lembrou-se de fazer E a minha câmera não foca, como sempre Ela não gosta de focar as câmaras Não gosta de focar as caras E estou aqui a falar a meia hora E ela ainda não me focou Olha lá Já focou Pronto Temos então aqui este cogumelo Vou colocá-lo ali Pronto Vai ser mais uma coisinha para colocar aí E tem aqui uma caixa super pesadíssima, mano O que é isto? Um pedaço de caixa Não, não é isto que eu preciso Não é isto que eu queria Não é isto que eu queria ver Deixa eu ver O que é que é isto? Um papel, ok Não, não é papel Que eu quero Outro papel, ok Retira para aí Pronto, não tem mais nada na caixa Só tem mesmo esta mega caixa pesadíssima E... Uma caneca do Batman, mano Olhem só Olhem só Que louco E é também bonita esta caneca do Batman, mano Caraças Glow in the dark mug É uma mug Pessoal Não, eu vou começar a fazer Eu não vou começar a fazer coleção de mugs, mano Vou começar a fazer coleção de mugs É uma boeda fixe, meu Eu já recebi umas duas ou três mugs Mas esta é a mais fixe de todas as que eu já recebi Numa Nerd Blog Ou numa arcade blog, mano Peraí, deixa eu tentar abri-la aqui Eu não queria estragar a caixa, mano Peraí Deixa eu tentar abrir aqui com a chave Vai Abre Abre Ok, abriu Pronto Abriu Consegui abri-la Pronto Está aqui dentro A minha mug Olhem só, pessoal Ela brilha no escuro Eu não vou conseguir-vos mostrar aqui Se ela brilha no escuro ou não Mas olhem só, pessoal A minha mug Do Batman Está muito bonita A mania preta, meu É preta Deixa eu desligar aqui a luz Deixa eu ver se ela brilha Não dá para ver, meu Porque está boa a luz Não dá para ver se ela brilha no escuro Mas pronto O que deve brilhar É o símbolo Estão a ver O símbolo da Como é que se chama? Do Batman Deve brilhar verde No escuro Estão a ver E acho que está Bom, pessoal A bateria acabou Da outra câmera E eu agora estou a gravar com o meu iPhone Olhem só, pessoal Está então aqui a coisinha Como eu estava a explicar Ela vai brilhar verde Estão a ver Acho que está muito fixe Gostei Gostei bastante da mug Acho que é a mug mais fixe que eu já tenho E agora vou começar a utilizar Todos os dias Que eu bebo tipo um copo Uma tacinha de leite Uma mugzinha de leite Todos os dias Por causa da minha dieta Tenho que beber de manhã No pequeno almoço No café da manhã Então agora vou beber Nesta minha Mugzinha linda Pronto Já está Já fizemos Já fizemos o unboxing De tudo E agora vamos passar Para a nossa Cama A nossa A nossa Blusa aqui A nossa blusa Que provavelmente Seja de Deadpool Já que o filme lançou E etc Eu ainda não abri Mas vamos lá ver Só aqui Espera aí Uma forma de eu poder Abrir aqui A blusa Espera Vou abri-la assim ao contrário E está feito Abrir a camisola Olhem só É esta a camisola Pessoal Olhem só E tcharam É exatamente Deadpool Pessoal Deadpool Olhem só O que é que diz aqui em cima Wilson's Mercenary Services Ok Ah este é o símbolo Do Deadpool Will Kill for Tacos Will Kill for Tacos Desde 1991 Que foi Provavelmente o ano Eu não tenho a certeza Mas se calhar foi o ano Em que foi criado O Deadpool Olhem só pessoal Deadpool for the win Deadpool for the win Está muito 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 Loco Está muito Loco Gostei bastante da blusa Pessoal Gostei bastante da camisola Espero então que vocês também tenham gostado deste unboxing Se vocês gostaram não se esqueçam Por favor Deixem o vosso like Favoritem se gostaram muito Comentem o que vocês acharam E por favor A sério Digam-me nos comentários Se vocês querem ver mais vídeos Assim aqui no canal Está bom? Like, favoritem, comentem mais uma vez Então espero que vocês tenham gostado Até a próxima Fiquem bem Bye